O prefeito Fábio Gentil nos atendeu aqui já e ele está em Imperatriz para poder acompanhar hoje a posse dos... Aliás, só para destacar, eu queria até já saber como primeira pergunta, né? Se o prefeito já considera que o prefeito Fábio Gentil nesse momento está com a gente aqui e se ele já considera que o fato da posse dos secretários estaduais ser exatamente Imperatriz, isso já configura, prefeito, aquela fala do governador Carlos Brandão de lutar cada vez mais pelo municipalismo? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Guilherme Mar, boa tarde a todos os ouvintes aí. A Rádio Guainaré, uma pergunta interessante, importante. O governador tem mostrado, além do municipalismo, que ele quer descentralizar, é tirar o governo realmente da capital e levar aos municípios. Então, realmente, o fato de estar fazendo para a Imperatriz é a certeza e a garantia de que ele comece a dividir. Hoje, o evento da Imperatriz, o próximo, algum evento será na cidade de Caxias, depois, vai dentro de outra, assim, com o Bacabal, o Sanzinês, e assim vai. Mas eu tenho certeza absoluta, o governador tem se dedicado muito para mostrar aos municípios o quanto ele quer realmente tirar da capital o governo e trazer para a população e para o interior do Estado, todo o governo estadual, tendo de perto os problemas, ouvindo e sentindo a necessidade de poder corrigir isso. Prefeito, o senhor está acompanhado também da deputada Daniela, a deputada Amanda também está por aí, ou só o senhor e a deputada Daniela, quem do município se faz presente também na sua comitiva, junto com o senhor, nesse momento de prestígio do governo do Estado em Imperatriz? Bom, em primeiro lugar é dizer que nós viemos para a cadeia de ontem, até ontem a gente teve também uma novidade do Estado do Maranhão, que foi o deslocamento de toda a Assembleia do Estado do Maranhão, de todos os deputados estaduais. que vieram também em Imperatriz para fazer uma sessão deliberativa, uma sessão ordinária que aconteceu ontem e eu pude também participar como ouvinte, claro, na sessão dos deputados e vi o quanto isso é importante, levar os deputados e tirar a Assembleia da capital e levar para o interior, além da movimentação financeira em que os municípios receberão em todo um aparato legal de que os deputados estaduais e na cidade discutem também os problemas regionais, automaticamente, claro, enaltecendo a figura da presidente da Assembleia, que é Irassema Vale. Irassema Vale, exatamente. Imediatamente a deputada Daniela já pediu oficialmente, a deputada Irassema, que a gente possa fazer o mesmo com a cidade de Caxias, prontamente. Ela aceitou e agora é marcar dados, porque tudo isso precisa de uma estratégia, precisa de tempo, de organização, para levar toda a Assembleia, nós devemos levar um, dois deputados. Exatamente. Para que possa, na cidade de Rudi. Então, hoje aqui está a deputada Daniela conosco, com a Amanda, está vindo de São Luís, de carro para a Imperatriz. Deve chegar aqui no finalzinho da tarde agora, para o evento do poste dos secretários, oficialmente, que aconteceu às 18h30. E eu e a Daniela viemos antes, e até a sessão deliberativa que aconteceu ontem naquela municipal de vereadores, mas o público e o povo que estava presente, que participou diretamente, ficou e viu como funciona na Assembleia, como funciona as ações, automaticamente, não somente a cidade de Bratrins, mas todas as cidades da região de Bratrins, puderam participar, os prefeitos, os vereadores, a população como um todo. Maravilha. Prefeito, tem uma pergunta também. A gente sabe que o senhor foi, desde o começo, uma pessoa que defendeu o nome de Carlos Brandão, uma pessoa que esteve sempre ao lado do governador, nas suas pautas, em defesa, até desde a própria candidatura. E há questionamentos relacionados à participação do grupo do prefeito Fábio Gentil na gestão estadual, como é que o prefeito Fábio Gentil está tratando desse assunto com o governador? Eu tenho certeza que o governador jamais esquecerá o nosso trabalho, um trabalho que realmente nós somos um dos pioneiros a encabeçar esse projeto político do governador Carlos Brandão. Ao nome de público, eu tenho certeza que o governador não irá esquecer jamais. Irá sim. Na verdade, eu acredito que serão anunciados aqui entre 80, 85% dos secretários do estado do estado do estado do Maranhão, mas outros ainda devem ser anunciados posteriormente nessa semana vindo o seguinte. Mas ele tem dito de forma tranquila que a gente terá participação. Mas de uma coisa é clara, são 217 cidades, 217 prefeitos. Nós sabemos que não tem como. É verdade. Era prefeito indicar o secretário. Até porque é um cargo de secretário, são cargos de confiança, são cargos de indicação do governador. A gente entende isso para que o melhor funcionamento do estado. As pessoas têm que confiar, têm que ter o know-how, têm que ter esse prestígio daquilo que ele acredita. Mesmo assim, eu continuo apostando e acreditando que Caxias, o nosso grupo, sim, terá espaço do governo. Ele tem dito isso. O governador ainda não chegou em Pratriz. Só chegará no final de tarde. Mas com certeza ele tem falado conosco que na semana seguinte, dia 13 e 14, vai ter um congresso municipalista lá em São Luís, feito por invés do Ivo, né? A gente da família, onde os outros prefeitos deverão participar. E é interessante, eu deveria estar lá ou lá. E com certeza, nessa minha ida, eu estar com o governo de algum governador, nós possamos definir de forma concreta a participação de Caxias. Mas de antemão eu posso afirmar que o nosso grupo será esquecido. Maravilha. Maravilha. Agora, ontem, eu estive com a deputada Daniela conhecendo a primeira casa da mulher maranhense aqui na cidade de Pratriz. Isso feito em 2020 ainda no governo do Fábio Dino. E no governo Brandão, a primeira casa da mulher maranhense será no município de Caxias. A gente está torcendo e trabalhando. Vai ser inaugurada agora em março. Este é o dia de transborda mulher, é o dia agora de transborda mulher. E a gente está vendo questão de agenda com ele. Ele tenta ler muito, e ver se a gente consegue. Mas a casa será aí próximo até a rádio aí. Guanaré? É, a casa está alugada, já está em reforma. Não foi possível para inaugurar a primeira casa da mulher maranhense no governo Brandão. Maravilha. Prefeito, com relação o senhor esteve inclusive presente ao lançamento de projetos relacionados a melhoria de infraestrutura do governo do estado, né? Foi um projeto do governo do estado que vai levar melhoria de infraestrutura para o estado do Maranhão de um modo em geral. Caxias será contemplada também com essas melhorias? É, inclusive a deputada Amanda foi uma das mulheres foi a única deputada federal a compor a mesa lá em vez de demonstrar o respeito que tem pela Amanda, gente, que tem feito um grande trabalho. E o que foi lançado recentemente foi um projeto específico que foi a recuperação de toda a área a malha. Malha de área, né? Isso. As estradas é MA são as estradas de todo o Maranhão que liga as BR que liga aos municípios maranhenses. E a regional de Caxias foi uma das regionais de maior amplitude amplitude que detém em variedade uma tarde a gente vem Caxias até as altas Coelho Neto Alfonso Cunha Duque aí vem senador se ele gosta quem contempla SMA que liga Caxias ao povoado Baú e diversas outras Matões Panarama quer dizer então com certeza já está no cronograma do governo do estado para o mês de março foi um pedido da deputada Amanda deputada Daniela que prontamente indicaram o governo do caso Brandão ele a conheceu e lá já foi autorizado então já vai ser feito isso com certeza não somente a EMA que liga o povoado Baú mas Tático Eleitor Tático Rodô de cidade que fazem parte da cidade da macro de Caxias Prefeito só para a gente finalizar eu queria só que o senhor desse aí a sua opinião o senhor que participou anteontem de uma reunião com o IBGE aliás era uma preocupação do município porque caso não houvesse uma quantidade populacional suficiente poderia diminuir recursos no final do ano passado mas graças a Deus o TSE melhor o STF derrubou e vai ser considerada a população que já existia para efeitos de transferência de recursos para esse ano mas o senhor está otimista com relação aos números que foram apresentados pelo IBGE ainda não saiu o resultado oficial mas qual é o seu posicionamento diante do que escutou na reunião com os representantes do IBGE no memorial da balaiada aqui em Caxias primeiro para sinaltecer a atitude do STF que foi do Levandó que lá eles iam eliminar dizendo o seguinte é penalidade do IBGE no dia 28 de dezembro 2000 agora em 22 ele deu uma parcial do levantamento populacional de todos os municípios e o Brasil teve uma perda de mais de 800 municípios uma perda no repasse das enfermas constitucionais direcionados aos municípios então ele deu a eliminar mantendo toda a transferência constitucional que isso prejudica muito Caxias perderia mais de 3 milhões meses que era ingovernável e o que Caxias eles teriam dito é que Caxias teve mais de 12 mil casas sendo consideradas casas vagas e nós não acreditamos nisso como o censo não havia concluso ainda para eliminar para manter a população anteriormente do último censo e graças a Deus foi concedida mas a gente tem esperança de que a população de Caxias realmente seja recenseada no normal na sua normalidade mas a gente aproveita e você vocês que fazem Julio Mar a comunicação que eu faço uma parte da comunicação a gente conclama a vocês e a população de Caxias que a gente torne público que ainda haverá uma continuidade desse recenseamento até o final do mês de março desde que o recenseamento só será feito agora pelo 0800 IBGE que começa a funcionar a partir de amanhã então você ouvinte que não foi recenseado a gente gostaria de pedir que você aí Julio Mar posteriormente publicasse sim a gente vai inclusive divulgar o número já já daqui a pouco a gente vai divulgar o número que as pessoas possam fazer pronto a ligação é gratuita uma ligação é gratuita é muito importante a participação de cada um em dizer se foi recenseado ou não e aquele que o recenseador não passou zona urbana principalmente zona rural aquela zona rural que é mais distante mais longínqua aí do centro de Caxias então você ouvinte é que passe essa informação para o frente que converse com seus vizinhos com seus colegas com os povoados vizinhos fazendo o senhor pergunta o IBGE teve na sua casa se não teve ligue para que a gente possa que a população real de Caxias então venha perder recursos só para a situação importante mas eu tenho certeza que Caxias tem a população que a gente precisa a tarde cresceu muito e é só uma questão de adequação dessa população uma questão de que a população possa fazer sua parte e que o IBGE possa realmente fazer o serviço com crédito correto a gente pede a participação de todos aqueles que conversarem em casa que notarem que o IBGE não foi sua casa que ligue que o IBGE